Oi, oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! Oi, oi! O cara veio descendo aqui e a... O quartinho entrou ali, ele passou por cima do capô do Corsa e virou. Tá louco! Essa é o motorista, duas crianças e é uma mulher. É, mas não... Só escoriação, assim, não teve alguma virada. É, não tem que virar, né? É, bem, bem, né? Tá bom. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.